Tem um outro ponto também do estilo de gestão da Trigone que eu gostaria que você comentasse. A gente vem falando junto já há uns três anos. Ano passado a gente se encontrou na sua gestora e tudo mais. E assim, a carteira de investimento, ela muda muito pouco, né? Assim, os nomes que estavam ali ano passado, acho que 90, 95% é igual. Por que isso aí? Então, nós temos o termo em inglês, né? Eles chamam de boring. Boring é um cara chato, um cara monótono. Ah, você não muda, você não fica mudando. Não fica mudando namorada. Sim, eu estou casado há quase dois anos. Então, estou lá, mesma coisa com a minha família. Então, assim, o que a gente faz, né? O nosso horizonte de investimento, ele é longo, né? A gente está olhando dois, três anos no mínimo. Só que o mercado, Guilherme, ele olha o trimestre, né? Sai o resultado, a ação sai, sobe 10% num dia ou cai 10% num dia seguinte, né? Depende de um trimestre. O que significa, num trimestre, a vida de uma companhia? Perpetuidade. Companhias aí, vou dar exemplo aqui. A Kepler tem 99 anos, né? Tupi tem 80 anos, né? A Schultz tem 60 anos, o Ferbácio tem 60 anos. O que é um trimestre na vida de uma companhia? Não é nada. E o mercado se apega em um trimestre. Então, primeiro, olhar de longo prazo, olhar de dono, né? Nós temos participações relevantes em várias empresas, acima de 5%, 10%, 20% do capital, que é público. E outra coisa que a gente faz, que faz parte do nosso G, governança, nós indicamos conselheiros que não são da Trígono. Problema seríssimo com o conflito. O gestor está no Conselho de Administração. Coisa muito grave, não sei como isso aí é permitido. O cara sabe estratégia, sabe tudo com aquisição, problema tributário, quer dizer, o cara sabe tudo como gestor, que eu não sei, né? Então, realmente, conselheiros independentes. Então, a gente tem esse ativismo também. O prazo longo que a gente faz, né? E baixa rotatividade e concentração. Então, não adianta eu ter 40 empresas, né? O Aramberto até fala. Quem diversifica muito, ele não sabe o que está fazendo. Putz, eu não sei, eu não tenho convicção. Então, como é que eu reduzo o meu risco? Eu diversifico, né? Então, veja, o Mingram, ele defendia a diversificação. O Keynes, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O economista, ele já tinha uma visão diferente. que era concentrar, né? E assim, eu quero ter poucos ovos, mas está aqui, eu carrega na minha cesta. Você pode ter 10 cestas. Opa, que ela caiu, teve um problema. Então, você perde uma cesta no meio do caminho. Então, assim, é uma carteira bastante concentrada. Nós temos vários fundos. Só que hoje, as nossas 10 principais posições da Trigono, estou falando do fundo específico. Você pega todos os fundos, sobem tudo. Essas 10 empresas representam 88% da nossa gestora, tá? Então, nós temos hoje 3 bilhões, mais ou menos, 2 bilhões e apenas 10 empresas. Com participações relevantes, com conselheiros indicados, eleitos pelos demais acionistas, assim. Outra coisa importante, o conselheiro é conselheiro da empresa. Ele trabalha para a empresa. Não é conselheiro da Trigono. Quando ele fala o meu conselheiro, ele não entende o conceito de boa governança. Os conselheiros, eles são remunerados pelas empresas. Eles atendem a empresa para todos os acionistas. Se eu tenho um conselheiro que faz o que eu quero, aí eu chamo, é meu conselheiro. Então, é um conceito bastante equivocado, tá? Então, esse é outro princípio nosso. Então, basicamente, concentração, prazo longo, né? É a questão que eu te falei, como é que a gente avalia as empresas. E outro fator importante aqui, como é que a gente escolhe as empresas, né? Chama-se bottom-up. O que é bottom-up? De baixo para cima. Mas o que é o baixo? O baixo é a última linha do balanço, do resultado. Lucro líquido. Na realidade, a gente olha, que não é só o lucro, obviamente. Então, a gente olha a partir dos resultados das empresas, que o lucro é a última linha, por isso, o bottom é o fundo. Então, a gente seleciona as empresas pelas empresas e não por setor. Que é o top-down. O que é top-down? O macro, né? Quanto vai crescer o PIB? Qual que é a inflação? Qual que é a taxa de juros, né? Esses fatores globais ou locais, que aí eu trabalhei no seu site, não senti bem que era assim. 90% do mercado trabalha assim. Então, assim, quanto vai crescer o PIB? Qual os juros? Toda a história. Então, você, bom, com os juros caindo, o varejo vai ser beneficiado, o setor de construção imobiliário vai ser beneficiado. Então, você parte daquilo lá. Aí, bom, dentro do setor de varejo, quais são as melhores empresas? Aí, você vai escolher a Seareza, a Luísa ou o Renner, né? Aí, depois, você vai procurar a empresa. Mas, primeiro, procura setor. E, na Trígono, a gente faz o contrário. Eu procuro empresas que, eventualmente, podem estar concentradas em algum setor, como está na Trígono. Mas não é porque eu escolhi o setor. As empresas estavam baratas, né? Acabam ficando em setores que o mercado não olha, não gosta, por desconhecimento. Então, antes de abrir o retorno, eu vou procurar a D transitora. O que você acertou?